Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Com vocês aqui, Ken? Fala Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, vamos estar testando aí. E o Zuper Soul Bounds, é um jogo roguelike aí, né? Tá em fase de teste, a gente vai estar trazendo ele pra galera estar conhecendo aí. E vamos ver qual é a dele. Eu tô jogando aqui pelo computador, beleza? Ele é um roguelike aí, não tem muitas informações dele ainda. Beleza, então a gente atacou pelo controle, deixa eu ver aqui. Pelo controle não funciona. Ah não, funciona assim. Press Bid, continue, então não tem inglês ali, algumas coisas. Ah, a gente tem acesso aqui sim pelo controle. Ó, a gente tem uma espadinha. Tem alguns ataques. Ok. Ele desvia de ataques. Beleza. Bom, deixa eu aumentar um pouco o meu som, porque o som era... A gente aqui já tá no level 20, então provavelmente é alguma área avançada do mapa, onde você poderá de verdade descobrir sobre o game, né? Só vamos ver aqui. Descemos aqui. Ah, ali é estilo mapa, por cima. Da hora, eu gosto de câmeras assim também. Ele sai de um... Olha, os vasos quebram e dão algum dinheirinho, alguma coisa. Alguém está aí desenvolvendo. Alguém está aí desenvolvendo... Beleza. Mandou um que a gente passe o tranquilo. Só achei ele demorado para sacar a espada. Esperava algo mais rápido. Não abre. Os vasinhos ok. Cadinha de FPS aí. A nossa estamina, a nossa vida fica exposta, né? A estamina fica sobre a cabeça dele. Vamos dar uma diminuída nos gráficos. Vídeo. E tá tudo full aqui. Ele toca de acordo. Médio. Card. Vamos pôr um pouco no médio aqui, só para ele vingar um pouco. Porém, a minha placa de captura é uma 1050 para um joguinho desse é de boa, né? Mas, às vezes, sai por causa do seu desenvolvimento e tal. Essas coisas assim. Vou deixar um pouquinho mais leve aqui para dar uma olhada. Como vai ficar. Esse bom mocho aqui, posso zerar ele. Para mim não é interessante, não. Ok. Aplicar. Ok. Vamos ver se isso vai... Mudar alguma coisa. Ok. Ok. Aquele esplique que você na... Apertando B você desvia. Ok. Ah, a gente recupera a vida quando o inimigo morre. Vamos ver se é um hippie aí. Chega um diamante, alguma coisa assim. É cartoon, né? É estilo cartoon que eles falam aí do game. Tem essas quedas de FPS. Estão muito bruscas com as quedas de FPS. Aqui já tem um boy já. Agora. Chega. Então... É assim. É assim. Ok Passamos por ele Mais alguma coisa aqui Ok, ok Ah, apertar Yes, lógico Ok Ok O cara se explodiu lá Agora a gente é uma alma Vamos no universo aqui Vamos ver qual é a desse Tem nada Uma porta aqui Fechada Já foi feita alguma coisa Save game Algumas áreas caem demais o FPS Aqui está bonito Está até ok Vamos ver Se está aplicado mesmo Está aplicado Está até ok Vamos zerar o motion blur Vamos zerar ele Vamos zerar ele para ver se para Está aplicado Ok Fizinho que melhora E o super encontrado Alguma coisa assim A gente está A gente está A gente está boladão ali De uma alma ali Sei lá Espera Era quem é? Ah Vamos ver o que é para Epsa Ah Ah é para eu fazer alguma coisa aqui Ah tá Vamos lá Eu pegar uma dele Aí me transformo Agora entendi Então a gente tem essa Essa questão aí Ah Nível 2 É Só estou achando que está caindo demais FPS 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 Aqui ó Não sei se é meu computador Provavelmente não Porque senão ele manteria né A queda Então aqui tem uma coisa Itens nada Opa Itens sim Ok Ok Beleza Vamos fazer um Vamos controlar uma setinha mesmo Beleza Aqui nada Super Super Aqui a gente equipa ele Ele está misturado Ele não tem suporte total para teclado E E Ó Tá vendo Ele não tem suporte total E pede Ok Ele não tem suporte total para Ele não tem suporte total Abriu aqui Vamos parar na Oi Aqui Provavelmente Isso abrirá aqui Beleza Aqui é a volta Tudo bem Vitalidade Ok Ok Aqui são meus atributos Eu vou entrar no portal Então toda vez que entra aqui Beleza Então estamos em level 2 Com uma Arte minha Baulzinho Aqui Vamos dar alguma coisa para sumonar É Usei Acabei usando Sem querer Mas tudo bem O jogo fala Aperte isso Aí se aperta Você acaba perdendo Uma vantagem Aí foi Zikira Ó Tenho 19 minutos Eu tenho 19 minutos É isso mesmo Para resolver Esse B.O. aqui Ok A gente tem um tempo Temos que correr Então vamos correr Vamos correr Não é nada Opa Importante explorar tudo É isso Mas eu quero só saber o tempo Por que do tempo Será que eu tenho que achar algum caminho aqui? Botar um baú aqui Um baú aqui Protege Ok Então vamos lá Temos esse Dois inimigos aqui agora Vamos de cada vez Sempre Ainda mais o nível Que a gente está Um pouco baixo Essa arma dele Interessante Podia conquistar Essa arminha dele Ok Só tem um baú ali Mavia aqui Ok, uma skill liberada, pelo que eu entendi é isso, vamos continuar aqui, bom, pra cá a gente não vê ainda Tá, a gente perdeu o nosso corpo, a gente tem a chance de recuperá-lo, é isso Complicou hein, a gente morre, ok Então entendi, a gente perde a nossa, a nossa alma ali, vamos dizer assim né, bem entendido Muito bem entendido, provavelmente deve ter o boss aqui também É só mais pra gente tá conhecendo a gameplay inicial aí, aí volta tudo Por que volta tudo que a gente, deixa eu ver A gente precisaria refazer todo o caminho, é isso mesmo Bom galera, esse aqui é só mais pra demonstrar, nem vou chegar a um final boss aí É, não é do meu interesse, é mais para mostrar os gráficos mesmo pra vocês aí, tá jóia É aquela, a gente sabe que tem um tempo pra poder atravessar lá tudo certinho Tá, o que me incomodou foi um pouco a queda de FPS em alguns mapas Né, por exemplo aqui ó, tá vendo essa lentidão aí, acho que é um pouquinho de queda de FPS Mas de resto eu acho que tá, tá ok, é só uma apresentação de jogo pra vocês aí Tá bom? Então eu agradeço, muito obrigado Fui, até mais e tchau